Seu Arte Decor está de volta agora no restaurante da Casa Cor, que é um ambiente muito tradicional da mostra e o autor, quem assina aqui do meu lado, Sérgio Paulo Rabello, arquiteto, para falar da concepção desse projeto e também da utilização do vidro aqui, que foi no Black e também no espelho da Distrividros. Pois é, Anny, na verdade, toda a concepção partiu até da utilização do vidro, porque como nós tínhamos alguns princípios básicos aqui na Casa Cor nesse ano, que era não poder mexer de uma forma direta nos acabamentos ou então na estrutura, no máximo era uma pintura ou um papel de parede, que mesmo assim eu teria que retornar com isso da forma antiga. Dessa forma eu resolvi forrar alguma das paredes do restaurante em vidro Black, que também é uma tendência de mercado e nós temos o nosso parceiro, que é fantástico, que é a Distrividros, que faz o vidro dessa mesma forma. Então ele não usa uma película, o vidro ele é como se fosse uma pintura no próprio vidro, de uma forma intrínseca ao vidro. Então você não perde a coloração, você não perde nada nesse vidro, que pode ser Black, pode ser Azul, enfim. Existem alguns critérios, mas o nosso caso foi o vidro Black e todos os nossos espelhos pela Distrividros, que foi um parceiro fantástico. Isso é bacana a gente destacar justamente pela multifuncionalidade que o vidro tem. E aqui você utilizou ele na estética e também como funcional. Exatamente, mesmo para forrar a parede, você dá uma outra concepção para uma história que você já tem, você tem uma nova visualização, você faz uma repaginada sem você mexer com nada na sua casa. Se você quiser trocar a cor da sua casa durante 10 anos, durante 12 anos da sua vida, você só forra isso com um vidro pintado na sua cor predileta, no que vai valer a pena dentro do seu espaço, nas cores que você está usando. E eu acho que faz uma forma líquida na forração da parede, eu acho que é uma forração bárbara. E aqui no seu espaço você trouxe uma linha, digamos, bem sofisticada também para um restaurante, né? E algo tão tradicional que é da amostra, assim, um ambiente que as pessoas realmente esperam para interagir e com todo requinte também que o seu estilo permeia. Obrigado, querida. Todas as vezes quando eu tenho a concepção de um espaço, eu penso exatamente na funcionalidade. Eu acho que você precisa de unir a forma, o seu projeto, a sua intenção, a função. Porque nada vai resolver se você tiver uma coisa linda em casa e que não resolva, que você não possa usar. Durante esse período de Casa Cor, que nós apresentamos ambientes com a versatilidade do vidro, apresentamos aqueles espaços onde a Distrividros participou, com uma parceria, junto com os profissionais. E ao meu lado, o Arisson Ferreira, representando a empresa, que é a distribuidora oficial da Blindex. O ano de 2016 aí, que é comemorativo para todas as marcas, né? Casa Cor, Distrividros e Blindex. É, 2016 para nós é um ano especial. É o terceiro ano da parceria Distrividros, Blindex e Casa Cor. É um ano que a Distrividros está fazendo 10 anos e que a Blindex está fazendo, fez 65 anos. Então, nós estamos num ano realmente comemorativo e felizes por trabalhar com uma marca tão forte, poder entregar uma marca tão forte para o nosso consumidor, para os nossos clientes. E aqui também a gente pode falar dessa parceria, que é muito importante da empresa com os profissionais, porque justamente eles mostram ali a prova de como o vidro é versátil, de diversas formas. No piso, como biombo, espelho. Esses cinco ambientes que nós mostramos no decorrer da Casa Cor, no Arte da Cor, eles mostram isso. Ambientes da Daniela Andrade, do Giovanni Chisté, do Sérgio Rabelo, da Zildi Lau e da Ciane Zobli. Então, eles mostram exatamente isso, Ani. O vidro, ele se encaixa num ambiente interno, num ambiente externo. Então, sendo bem trabalhado, ele vai atender as expectativas, tanto do arquiteto, como de quem vai usar. E vai atender com qualidade. Nós, como distribuídos, como Blindex, nós estamos muito satisfeitos e só temos a agradecer. Realmente é impressionante a forma que o vidro ganha nas mais diversas utilizações, a partir da criatividade do profissional. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas em instantes voltamos com a decoração da sua janela, quarto, deixando a sua casa bem mais bonita. Te espero! Tchau, tchau!